Prepara a sequência, prepara a sequência, bufo. Bufo, 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 bufo. Eu quero cara de garota, eu quero close de garota. Garota batendo selfie, muito enjoada. Vi um marginal, joguei meu cabelo pro lado e pro outro. É selfie, L'Oreal. Ai, não dá pra tirar a mão! Que coisa feia! Ei, destrava!